Onde é que o senhor vai passar o 7 de setembro? É isso que eu queria saber, porque eu estou querendo me programar. Aqui eu não sei se eu compro 20, eu vou no papel higiênico. Eu acho que eu vou estar em Brasília, gente. Eu acho que nós devemos estar em Brasília, eu acho, sabe? Eu até defendi isso na bancada. Eu disse, esse plebado se chama Ulisses Guimarães. Mas, será que o Ulisses Guimarães, presidente, estaria com essa facilidade, com esse silêncio? Silêncio nesse momento, senão de cumplicidade. Será que o Mário Gómez, será que o Deutonio Vilela teria uma postura que a presidência da Casa, que a presidência do Congresso tem diante dos ataques à democracia, ao parlamento, às instituições? E insisti na minha fala ontem, que inclusive existem ataques abertos de tentativas de invasão do Congresso, que cabe a eles tomarem as medidas necessárias. Não adianta depois do dia 7 vir dizer, pô, mas como é que é? Não, todo mundo foi avisado. Todos os dias aí tem gente dizendo que vão tentar invadir. Então, existe serviço da inteligência, existe isso. Cabe, cabe as autoridades tomarem as iniciativas antes do dia 7. Para impedir, para coibir qualquer situação. Eu estou pensando em ficar em Brasília, inclusive, estou pensando em vir para o gabinete. Vocês estão esperando que é uma invasão do Congresso, alguma coisa assim? Eu vejo todos os dias os caras postarem, vamos invadir. Viu aquele coronel ontem, viu o ex-general, viu o cara que comandou um motinho lá do Ceará, de vários generais, não vamos para Brasília para passear, temos que invadir o Congresso. Vamos tentar entrar por bem, mas se eles impedirem, vamos entrar à força. Porque eu li isso, hoje, eu acho que o Arthur Lira e o Pacheco... Gente, pelo amor de Deus, gente, se nós trabalhar com a hipótese e que no dia 7 de setembro, esse espaço aqui, vai estar aqui atirado a Deus da Arápa, para que se eles quiserem entrar aqui e quebrar tudo, gente, pelo amor de Deus. Eu até agora não entendi direito essa história de terem suspendido os desfiles no dia 7 de setembro, certo? E o que dá para nós, gente? Ah, Brasília, tem aquele negócio que é na espadrilha da fumaça, sempre teve alguma coisa. Não vai ter nada esse ano, nada. Cara, até o ano passado, o auge da pandemia teve... O cara fazia a fumaça, teve não sei o que lá. Então não vai ter nada. Por que não vai ter nada em Brasília? O Bolsonaro já disse que às 9h30 da Bahia ele vai estar no ato. Então não vai ter comemoração. Olha, eu não sei como foi a última vez que os militares não fizeram nada no 7 de setembro. Só antes de 1822. Depois, começaram a comemorar. Aí ele já anunciou que vai estar às 9h30 da manhã aqui. E de tarde vai estar na Paulista. Eu dei informação, gente, de ônibus sendo contratados. Brasília aqui, ó, Goiás, Tocantins, gente do Mato Grosso. Ônibus, tudo pago, mais um valor X para a pessoa, tendo mais um lanche. Aí o pessoal vem, gente. Vem. Eu falei com o parlamentar ontem no plenário que me disse que lá na região dele, a cidade dele, já conseguiram 50 ônibus. Frente a São Paulo, para a capital. Agora, invadir Congresso, invadir STF, se isso aí rolar realmente... O que está sendo dito, de certa forma, informa o objetivo da manifestação, né, gente? Isso é. Vocês estão esperando por isso, então? Vocês aí no Congresso estão esperando por isso? Eu não sei se o Congresso, eu tenho uma percepção, eu tenho um jeito que acho que existem muitos indícios que tem alguma coisa errada. Olha o Bolsonaro disse hoje, a corda com o TSE já arrebentou. Olha o que o Bolsonaro disse ontem, não é possível fazer uma eleição que a gente tenha suspeita do resultado. Mas o Congresso acabou de votar, gente. Eu não acredito em golpe, eu acredito em golpe porque não tem sustentação internacional, não tem apoio do setor empresarial. Não tem que apoiar o golpe, como eu disse, ele vai apoiar o golpe do Bolsonaro para os filhos dele não ser presos. Mas não é o problema do golpe, é o que pode gerar de confusão, de transtorno, de violência, de instabilidade, de envenenamento das relações. Não vai ter um golpe no Brasil para salvar o Bolsonaro, gente. A simples tentativa já seria péssimo para o país, né? Exatamente. Eu acho que o Bolsonaro tem muito medo, muito medo do que pode acontecer com os filhos dele. Eu acho que, às vezes, a gente não valoriza tanto o episódio que eu acho que é central nessa história, que foi a derrota do Trump. Eu acho que a derrota do Trump levou o Bolsonaro para um isolamento do cenário internacional. Vocês vejam que a própria condução dele sobre a pandemia, ela era muito faltada na postura do Trump. Quando o Biden assume e muda a orientação, ele fica completamente exposto no próprio cenário internacional. Hoje o Bolsonaro... Quem são os aliados do Bolsonaro hoje? O cara da Guiné-Bissau, né? Quem mais? Alguma A, na Turquia, na Hungria, na Filipinas, talvez aqui na Colômbia. Vocês lembram de algum outro presidente que tenha vindo no Brasil nos últimos tempos? Vocês lembram de alguma agenda internacional que o presidente tenha feito para tratar de qualquer assunto de interesse do país? Porque se vocês me lembram, me digam, porque eu não me lembro. É, o plano do Ernesto Araújo deu certo, né? Nos transformou em páreas no mundo, não é isso? Me lembrou bem, gente. O Bolsonaro teria apoio de quem? Agora, acho que o Congresso, ou a parte desses parlamentares, são parlamentares que pensam assim, tchê, esse é doente. Isso aqui vai ter que passar, uma hora vai ter que passar isso aqui. As coisas vão ter que voltar para uma certa normalidade. E eu vou continuar aqui. E a vida vai continuar. E o Supremo vai continuar. Então, eu vou com o Bolsonaro até um determinado momento. Mas eu não vou morrer abraçado. Vou morrer abraçado com o Bolsonaro para quê? Para impedir que o Flávio Bolsonaro seja investigado no caso da Raçadinha? Vou morrer abraçado com o Bolsonaro para impedir que os esquemas das vacinas sejam investigados? Vou morrer abraçado com o Bolsonaro para que tenha relação da família dele com a família do capitão Adriano? Porque não é uma pauta, gente. Não é um projeto de país. Não é uma pauta econômica. Quer dizer, então as pessoas vão comprometer. É a mesma coisa que os militares, gente. A grande verdade.